Se eu falar que tudo foi fácil, tudo foi maravilha, tudo foi tranquilo, é mentira. Eu acabei rompendo três ligamentos completos. Eu queria me integrar com outras crianças que não tinham deficiência e muitas vezes eu não conseguia. O desespero bateu dentro de mim. Eu dormi no volante, estava sem cinto, cordei no hospital. Foram instantes de luta pela vida. Tentava mexer na perna e não conseguia. Não mais por troféus e medalhas. Passamos fome. O desespero de você ver aquele limiar de vida e morte. Vai morrer, né? Você vai lidar com essa derrota é quando você aprende a vencer. Não tem nada bom, isso vai conseguir muito bem. Vou seguir em frente. Agora é, seguir em frente. Às vezes sinto coisas e não sei dizer o que está acontecendo. O tempo passa e eu não entendo. Quando percebi, tudo era tão diferente. Aqueles versos transformaram o meu presente. Tantas perguntas, sem respostas, já fiz de tudo pra entender a nossa história. E agora, vou seguir em frente. E agora, vou seguir em frente. Sem demora, vou pensar na gente. E agora, vou contando as horas. Sempre tento saber o que existe entre eu e você. Mesmo inconsciente, muitas vezes eu lembrei do nosso medo. Mas agora, eu acordei todos os seus erros. Vou tentando não lembrar, espero que um dia você consiga me explicar. Tantas perguntas, sem respostas, já fiz de tudo pra entender a nossa história. E agora, vou seguir em frente. E agora, vou seguir em frente. Sem demora, vou pensar na gente. E agora, vou contando as horas. E sempre tento saber o que existe entre eu e você. Não importa o lugar nem onde você vem. Não importa o lugar onde você está. Não importa o lugar onde você quer chegar. Entender esse novo sentido pra vida. Tentando dar o meu melhor. Eu aprendi a superar as minhas limitações. A superar as minhas barreiras. E da minha deficiência, não iria impedir a minha eficiência. E agora, vou seguir em frente. Sem demora, eu vou pensar na gente. E agora, vou contando as horas. E sempre tento saber o que existe entre eu e você. Com 19 anos, é o titular de feliz. Eu sou campeão brasileiro e sul-americano. Eu me tornei campeão mundial pela primeira vez em recordista mundial. Eu me tornei tetracampeão brasileiro, e bicampeão sul-americano, bicampeão pan-americano, bicampeão mundial. Eu sou o maior medalhista do Brasil. Eu me tornei muito em com olhos, meu amigo. Eu confio por todo. Eu fico pelo amor. Eu nãoTE o pet, meu Deus. E aí